Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós estamos trazendo até você a Palavra de Deus e estamos hoje falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Vamos apresentar o Espírito Santo a você como o Consolador. Em João capítulo 16, versículo 7, Jesus promete que vai enviar o Espírito Santo e ele diz Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Aleluia. Amados, o Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus. E quando Jesus estava aqui na terra, ele fez a obra e pregou e morreu na cruz e nos redimiu, nos salvou. Mas depois ele disse, agora eu tenho que subir e se eu for, eu vou trazer e vou enviar o Espírito da parte do meu Pai, que é o Espírito Santo e ele estará convosco. Ele é o Consolador. Então, observe, o que é Consolador? Não é apenas alguém que consola, alguém que está triste, não. A palavra aqui, ela é traduzida como companheiro ou, no grego, paracletos. Essa forma da palavra é, sem dúvida, passiva, e realmente significa aquele que é chamado para vir ao lado de outro. Então, alguém que vem ao lado para aconselhar, para carregar o fardo, se você vai transportar essa mesa para algum lugar, você vai pegar uma ponta dela, na outra ponta, outra pessoa. Então, aquela outra pessoa é o paracleto, o ajudador. Se você contrata um advogado, então esse advogado, ele também será chamado paracleto. Ele é o ajudador, que fala por você, o que te aconselha, o que te orienta, o que traz informações precisas para você. E que fala por outro, ele fala por Jesus. Então, o Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Ele está conosco, ele é o nosso ajudador, e com ele, tudo será mais fácil. Então, ao começar esse novo dia, eu quero que você dê as boas-vindas ao Espírito Santo. E diga, seja bem-vindo, Espírito Santo. Vamos juntos nesse dia, vamos pegar juntos. Eu pego junto contigo, e contigo eu sou mais que vencedor. E convide o Espírito Santo para ir caminhar com você, andar no carro com você, conversar com você no caminho, entrar naquela batalha, entrar naquela empresa, naquele tribunal, onde for. Ele será seu amigo e companheiro, o paracleto. Amém? Vamos orar e convidar o Espírito Santo para estar com você nesse dia? Pai amado, poderoso Deus, em nome de Jesus, teu filho, nós pedimos hoje que o Senhor envie o Espírito Santo. Como Jesus disse, nessa palavra, que lhe rogaria o Pai, e o Senhor enviaria o Consolador. e nós pedimos que ele venha. Venha, Espírito Santo. Seja o amigo de cada pessoa que está aqui nesse momento, assistindo, ouvindo. Aqueles que estão tristes, aqueles que estão desesperados, aqueles que precisam de uma resposta, de um conselho. Eu te peço, Senhor, venha nos ajudar. Venha ser o companheiro de cada um. Em nome de Jesus. Amém.